Tudo bem? Eu sou o Ti Pastor, estou aqui para mais um vídeo e nesta vez eu quero mostrar para vocês como deixar o perfil do YouTube público ou para você que está com perfil público e quer colocar privado, também eu vou estar ensinando nesse vídeo, tá? Sem enrolação, tá? Já vamos lá para o vídeo. Deixe seu like aí para dar aquela força se você gostou, tá? Deixe nos comentários aí se você tem alguma dúvida, se te ajudei, se não te ajudei, tá? Compartilhe com seus amigos se também estão precisando e bora que bora, galera! Vamos para o vídeo! Salve, salve, galerinha! Eu sou o Ti Pastor e estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu quero mostrar para vocês como você vai poder colocar o seu perfil de YouTube público ou quem está público e querer colocar privado, como colocar privado, beleza? Vamos lá, sem enrolação, já vamos para o vídeo. Se você gostar, deixe seu like para estar nos ajudando. Compartilhe com mais pessoas que têm a mesma dúvida que você para mais pessoas chegarem a ter esse vídeo. Bora para o vídeo! É o seguinte, galera, para você chegar no YouTube, claro, você tem que entrar primeiro na plataforma. Vamos do zero aqui para poder pegar desde o começo. Não vamos ficar mostrando uma coisa que você depois não vai saber entrar, onde que é. Vamos lá, entrou no YouTube normalmente e você vai entrar como se fosse entrar no seu canal aqui em cima, né? clica na sua fotinha, clicou na sua fotinha, tá aqui seu canal, compras e assinaturas, YouTube Studio, alterar contas, sair, aparência, idiomas, local, configuração. Então, esse que é importante, configuração, essa engrenagem, você entra nela, vai aqui para o canto e vai estar escrito. Configurações, conta, notificações, reproduções de desempenho, privacidade. Esse é o importante, privacidade. Clica em privacidade, aí vai vir para cá. Aqui, gerenciar ou compartilhar no YouTube. Beleza, playlist e inscrições, tá vendo aqui? Playlist e inscrições. Se você deixar aqui, ó, para o lado esquerdo, suas playlists estão públicas. Se você deixar aqui para o lado esquerdo, suas inscrições estão públicas. Se você acionar para cá, para a direita, suas inscrições vão ficar particulares, privadas. Se você quer deixar seu perfil público, deixa aqui para a esquerda. Se você quer deixar para privado, deixa para a direita. Então, tá aí ensinando a vocês como deixar público e como deixar privado. Privado é para direita, né? Vai ficar azulzinho aqui, quase. Isso é privado. E público é para a esquerda, tá? Se você quer deixar suas playlists públicas, deixa para a esquerda. Se quer deixar suas playlists privadas, deixa para a direita. Seu perfil do YouTube é esse de baixo aqui, ó. Se você quer deixar o perfil do YouTube público, deixa para a esquerda. Se você quer deixar ele privado, deixa para a direita. Então, vamos deixar público aqui para que outras pessoas possam saber quais são as nossas inscritas. E vamos deixar a playlist também pública aqui para que as pessoas possam saber quais são as nossas playlists. Já pelo celular, para colocar o perfil do YouTube público, você vai ter que clicar na plataforma do YouTube. No aplicativo. Vai entrar, você vai ali em cima. Na sua fotinha. Clica. Aí você vai entrar no seu canal. Está escrito ali, seu canal. Clica em seu canal. Clicou em seu canal, você vai aqui, ó. Em editar canal. Editar canal. Aí vai aparecer aqui, ó. Privacidade. Manter todas as minhas inscrições particulares. Assim é porque está privada. Então, vai clicar aqui e colocar para a esquerda que vai ficar pública. Se quiser colocar privada, é só colocar para a direita de novo. Beleza? Então, é isso aí.